Essa reta final da campanha, período muito importante, minha gente, período aí de 10 dias que vale por 4 anos. É muito diferente um governo como o nosso, que abriu 8 grandes hospitais, vai abrir o nono amanhã, a maternidade de colinas, hospitais grandes, coisa séria, que funciona, que resolve os problemas das pessoas. E o governo que não fez nada. E esse é o desafio de nós todos, da sociedade brasileira, valorizar a democracia, valorizar o poder da escolha. O dia da eleição é o dia que, na verdade, concretamente, todo mundo é igual. Porque não interessa se a pessoa é bilionário, é dono da maior empresa do Brasil, ele tem um voto. E qualquer cidadão, cidadã do nosso país também tem um voto. Então a gente tem que usar esse grande poder, o poder da soberania popular, para escolher bem os nossos governantes.